e hoje eu trouxe uma receita muito fácil e eu tenho certeza que você vai gostar certeza que você vai gostar dessa receitinha e é muito rápido gente vamos lá na receitinha super fácil olha que delícia essa receita gente super fácil a receitinha numa panela coloco 200 ml de água 2 miojos e vamos deixar cozinhar aqui a gente cozinhar então de 3 minutos de um lado 3 minutos de outro tá agora eu vou vir com a concha e vou virar tá bom não pode ser muito cozido é super fácil e rápido de fazer presta atenção gente tanto que é fácil de um jeito diferente que eu vou fazer olhem só vou terminar de colocar o restante aqui é muito fácil e rápido sem erro né e fica delicioso essa receitinha gente vamos lá vocês percebem que no fundo aparelho não tem tanta água né gente 200 ml de água é o suficiente olhem só gente agora vou virar né vou virar e já tá do jeito que eu quero olhem só vou deixar mais dois minutinhos aqui e aí sim gente eu vou tirar um pouco desse desse dessa água para finalizar eu vou colocar os temperinhos tá bom fica aqui comigo na receitinha e certeza que você vai gostar muito dessa receita é uma receita sem erro super fácil e fica uma delícia olha só gente já tirei já tirei aí a água tá deixe só um pouquinho de água do restante vou colocar os temperinhos né que vem aqui dentro do miojo coloquei os dois e em seguida vou colocar mais temperos temperinho de carne sazon que é um sazon que é uma delícia esse sazon faz parte das minhas receitas que eu amo usar sazon e também gente vou colocar aqui para ajudar a ficar mais gostoso ainda veja como fazer gente vou colocar também gente molho de tomate fica aqui comigo na receitinha olha só para você ver gente você percebe que tá muito bom não tá muito cozido que o miojo não pode ser cozido demais né gente é super fácil essa receitinha maravilhoso e fica uma delícia gente é fácil aproveita gente já se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito tá e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação do youtube ok deixa o seu like aí e me diz de onde que você está vendo essa receitinha olhem só gente já tirei a água toda já secou né e agora eu vou colocar o extrato de tomate o molho de tomate que eu tô colocando tá olha vou colocar aqui gente duas colheres né a suficiente para dar aquela mais aquela cor né olha fica aqui comigo na receitinha gente o que mais fica gostoso que você coloca aí o queijo né o queijo ralado a mussarela mas fica bom né gente o presunto vou colocar fica aguardando aqui gente que você vai ver tá já está pronto né gente só fazer o acabamento aqui agora veja a receita passo a passo e compartilha com seus amigos sua família suas redes sociais tá bom vamos colocar gente agora o presunto e a mussarela olha que gostoso que vai ficar né gente essa receitinha e em seguida vamos colocar também o queijo parmesão gente que fica uma maravilha que fica um sabor incrível fica uma delícia essa receitinha é uma receita fácil e deliciosa e já tá pronto né gente e agora só servir né vou desligar o nosso fogo aqui para servir gente é uma delícia mas se você quiser colocar cebolinha picada e salsinha você pode colocar tá eu não vou colocar porque os meus filhos não comem cebolinha ok olhem só gente que lindo que ficou né então então gente vamos lá na receitinha hoje eu vou desligar aqui e nós saborear essa delícia esse macarrão do miojo maravilhoso que eu fiz hoje a receitinha espero que vocês gostaram deixe o seu like aí e compartilhe ficou bonito né gente essa receita que lindo que ficou e gostoso ficou delicioso esse macarrão macarrão diferente né humm que delícia gente acabei de provar aqui ficou maravilhoso eu vou levar aqui para a pedra aqui para minha mesa e já vou colocar aqui para mais a comer gente olha que delícia gente vale a pena você fazer na sua casa muito boa receita receitinha sem erro e deliciosa se você é novo por aqui já se inscreva se inscreva e ativa o sininho para você receber todas as notificações do youtube tá bom e até a próxima receita tchau 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 tchau